Oi, gente! Voltamos! Vamos falar com essa vadiazinha de cabelo verde aqui, essa cosplayer de coringa. Vamos escolher Battle Frontier. Que lugar é esse? Se vocês quiserem, é mais assim, é novo, né? Com um design melhor, vocês podem comprar Omega Ruby ou a Safira pra jogar isso aí. Mentira, lá não tem. Todo mundo achava que ia ter, só que eles trollaram a gente. A Batalha da Fronteira há muito tempo sonhava com um lugar assim. Ah, os fãs também. Os fãs tão sonhando faz um tempão com Batalha da Fronteira. É a primeira vez aqui, então por aqui, por aqui, por favor. Essa Batalha da Fronteira, prova final dos treinadores. Como é a primeira vez que nos visita, emitimos a Frontier Pass. É para uso em todos os edifícios da Batalha da Fronteira. Aqui está. Conseguimos a passe da fronteira. Bom, apreciei tudo que a Batalha da Fronteira tem parou para vencer. Vem, vem, esse nome é bicho, até que enfim veio. O quê? Ah, senhor Scott, senhor, bom dia pra você. Finalmente vamos descobrir quem é ele. É muito bom ver você por aqui. Você não é só um pedófilo? Espero que tenha tempo para gastar e explorar tudo aqui. Talvez espero que não venha só para assistir e nem para combater. Combateram a dengue. Meus aposentos quando puder. Vem me visitar quando quiser. Ó, o cara é muito importante, meu. Chegamos no SBT aqui, então. Tamo no SBT. Já sabemos onde está a Batalha da Fronteira. Vencer ou perder. É o SBT. Que lugar é esse? Você me pergunta. Cadê os 100 pokémons? Aqui é um lugar composto de, se não me engano, seis... Não tem os matinhos também. Seis lugares. Peraí. Só, só... Ó, aqui ó. É composto de seis edifícios, se eu não me engano. Ah, o que que são esses edifícios? Cada edifício tem o... São modos de batalha diferentes. E o que a gente vai fazer hoje, o demônio? A gente vai fazer uma luta de cada um só para demonstrar como que é cada um. Então, eu vou... Aqui é o lugar. O lugar é grande pra caramba aqui. O primeiro aqui que eu vi na sorte aqui é o Palácio Batalha. Que que é esse Palácio Batalha que eu não lembro? Você vem pra cá. Tem tanto... Todos tem o modo single player e o modo multiplayer pra lá. Vamos fazer o single player. Aqui os corações dos treinadores é posto à prova. Bem-vindo ao Palácio Batalha. Tá, deixa eu ver o que que ele fala. Info. É... Aí tem várias salas... Não lembro como que é. Gente, você pode dar ordens. Ah, eles não podem... Acabei de falar aqui. O que? Você não pode dar ordens pro seu Pokémon. Ele que ataca sozinho. É verdade. Então, nível 50. Que lástima. Você pode escolher... Todos eles você vai ter que escolher 3 Pokémons. Quando você... É, ele tá falando que não pode... Por que ele tá falando ovos? Você não pode escolher ovos e os lendários. Ah, então... Tá. Vai, eu quero lutar, menino. Ô, jovem. Eu quero lutar, senhor jovem. É porque você não tem 3 Pokémon menos que 50. É. Tem que ser menos de 50. Não. Eles nivelam. Mas você não pode estar com o Kyogling, o Groldon, o Groldon... Ô, menino. Ô, menino. Não, tá escrito que é menos de 50. Não pode. Tá, então vamos todos os níveis. É. A gente vai apanhar, mas vamos. Nível livre. Então, vamos primeiro com... Com o Guento, claro. Senhora Rocha e Juan Manoel. Ah, ele vai salvar. E aí... Todo... Cada um desses edifícios... Você vem sendo 21 vezes seguidas... Você tem a chance de... De lutar contra um líder de cada um desses lugares. Porque ele vai ter uns Pokémon fortes aí. Desse palácio eu vou botar aí na tela quem é esse cara. Eu não lembro quem é a pessoa, tá? Então eu vou botar aí na tela quem é. Calma aí. Eu sei que uma delas é a Annabelle. Que é uma que aparece em Sun and Moon. Ultra Sun e Ultra Moon, quer dizer. E o cara tá falando em inglês. Então... Cada um deles tem um líder diferente em que você luta. Então, tá aí, ó. O Meditite. Nível C6. Ah, belezinha. E aí a gente tá com o Pugento nível 52. Aí você não pode escolher o... Ele só vai na inteligência do Pugento mesmo. Na AI. Isso é... Vamos assistir. Fazer um comentário. Uma livre reaction. E o Pugento não ataca! Ele tá vadiando. O Meditite parece que está... Planejando um golpe. Mais forte. E ele não tá querendo usar nem o ataque. Ai, ai, ai. A combadora alta. E ele... O dano é massivo. E ele mata o Pugento com uma vez só, meu. Ah, é? Porque fora... E vai Juan Manuel. E o Pugento também não quer fazer nada. Agora ele mandou o Mexicano pra matar o... O senhor meditando ali. Juan Manuel começa a roubar o... VITALIDADE. Sugar a vida dessa boneca sexual. O Meditite parece que está meditando mais ainda pra tentar derrotar tudo com um só golpe. Algo caiu nos olhos do Meditite. Ele falou isso. E vai acabar com o Mexicano. Deu um chute no Mexicano. Isso é racismo. Isso é raci... É, bom. Tá no nível 60, né, os bichos. Aí vai a Senhora Rocha. Senhora de Família. Você acha que ela vai deixar dar chute nela não? Deixa não. Senhora Rocha é o último Pokémon do Pugento. Ela processa... Ela processa aquele chute nela. É uma Senhora de Família. Seria ele capaz de virar essa luta que parece... Uma derrota impressionante. Por que ninguém está usando o ataque, seu desgraçado? É... Meditite. E perdemos a primeira luta para o primeiro Pokémon. Graças aos meus Pokémons que não queriam atacar. Didymei provocaram em ter Mente Unido? Bom, então é isso, Palácio da Batalha, vocês viram. É, podemos ver, né, que os Pokémons... Como vocês viram nesse... É que eu acho que tem a ver com a nature do Pokémon. É, com a nature. Esse episódio a gente vai ficar só batalhando uma vez em cada um. Só para mostrar como que é. Fazer uma demonstração. Próximo! Qual que é o próximo? Deixa eu ver aqui. É esse aqui. Que eu não lembro o que é. É o Dojo? É do Torneio? É o Dojo da Batalha! Tá, tá, tá. Dojo Batalha. Nível livre para a gente apanhar de novo. Vamos com os outros três. Tem que ter uma regrinha, não tem? Tá, tem três turnos, acho. Para dar... Caramba! Não! Eu vou fazer todo mundo participar, vai. Tem que ser a... Agora foi todas as mulheres. É tipo na escola. Foi a Luca, foi a Blizz Cachoe e foi o Cotonete. É tipo na escola, né? Tem que fazer todos os alunos apresentarem para todo mundo participar. É verdade. Senão o professor pergunta para aquele único que não apresentou. Vamos lá! Parece o quinto ginásio aqui. Tororo! É nada, tá com uma musiquinha mó felizinha de... De japonês aqui. Te desejo sorte. Meu Deus! Quanto caro em volta de mim. Treinador bicha! Fala baixo, fala baixo. Um passo à frente. Treinador marco! Um passo à frente. Torneio com o juiz. Começou! Instrufar in the winter 2! Ele só lua umas frases meio X, né, mano? Opa! Opa, bicha gostou, hein, meu? Opa! Fica assim nessa posição. Eu não lembro o que é essa coisa aqui. O que faz isso? Ah, é o cara que ele decide... Quem usou os melhores movimentos contra o outro. Então é ele que decide quem ganha e quem perde. Sim, são três rodadas. É. Lembra aí. Olha só! Matamos o Ismor com... Mano, o Luca é muito forte, meu. Tinha que ser a esposa do Daniel, né, meu? Comecei a batalha! Ixi, ixi, tá chovendo. Tá chovendo dentro do dojo aqui. Vai, vamos narrar de novo. Ah, Luca colocou mente... Colocou imagens aterrorizantes na cabeça do Poliwag. Ele acabou desmaiando com tanta imagem podre. Colocou as imagens do Dioguinho pelado na cabeça dele. E vai o Tyrogue, menino! Bebê, bebê lutador! Um dia da casa, um dia do caçador. Filho do Jack Shun. Ele vai vencer 3-0 agora. Ele é o filho do Jack Shun com o Jet Li. Com o Bruce Lee quer dizer, né, Jet Li? Bom, a Luca é muito forte, mas olha só. Ela acabou. Acabou! Ah, eu e linchar, mas surfar board. Nem mostrou, cara. Esse cara é todo drogador aqui. Vencedor é bicho. Então é isso, dojo Pokémon. Deixa eu... Obrigado pra recuperar meus Pokémons. Esse nada, você tinha que ter deixado uma luta rolar, mas tem. Então é. Então é, ele decide no final de 3 vezes, 3 turnos... Ah, tá. Ele resetou o jogo. Você tem que perder, né? Ele resetou o jogo, de repente. Então ele decide quem é o vencedor, a partir das suas escolhas de ataque. Depois de... Ah, não... Tá falando sério que eu tenho que perder? Ou você desiste. Ah, eu tava querendo desistir, pô. Você não desistiu. É, eu vi sair ali, eu já botei já, meu irmão. Vamos ver, vamos. Ah, eu quero retirar. Retira de mim isso. Sai daqui, seu japonês. Então é assim, gente. Se uma batalha continuar mais... Assim, chega o terceiro... E ainda não acabou. Eles decidem. É, eles que decidem quem venceu e quem perdeu. É, pra cá. Tem uma ciclista aqui muito louca. Tem uma casinha abandonada aqui. Tem outra aqui. Ai, meu Deus, eu sei qual que é esse. Ah, isso é. É o da pirâmide. O que que é esse aqui? Que eu não lembro. Você vai andando pelos andares escuros, pegando itens e enfrentando a luz. Ah, então... Ah, tem que remover isso. Ah... Então você tem que tirar os itens... De todo mundo. Não, eu tiro só de três. Eu uso esses três. Ah, bravo. Vamos ver se ele deixa a gente entrar. Muito bom. Eu vou usar... Vou usar o cotonete. Vou usar... Não, eu queria clicar em você. Vou usar o cotonete. Vou usar o Juan Manuel e o Bisco Cachu. Tá, então ele vai salvar de novo. Ah, eu acho que a gente dá uma bolsinha. Hum, bolsinha. E guardando itens que você vai achando. Outra coisa que eu não falei é que depois que você vende sete batalhas... A cada sete batalhas você ganha um ponto lá de... Ponto de batalha. Que você pode comprar itens raros no jogo. Tipo itens de evolução... Tem umas pessoas perdidas aqui. É, itens de evolução... Itens de evolução... Ah, pelo nome é CEO, Hot Battle. Os itens de equipamento bons também, que é usado no competitivo. Então você pode trocar. E TMs também. Você pode trocar por TMs também. Então é isso. Então vamos... Vamos só passar de um andar aqui que tá ótimo. Talvez você vai encontrar os treinadores aqui nesse lugar escurinho aqui. Pra bicho aí passando as mãos nas pessoas assim. Passando rolo. Passando rolo. Só afogando gans. Ah não, para com isso, meu. Para com isso, Yama. Para com isso, meu. Começou a palhaçada dessa... Gafanhoto. Eu falo gafanhoto, mas é uma libélula. Não. Ai. Morre, desgraçado. Morreu, meu. Ataque crítico, olha só. Cotonete é muito bom. Ninja Stuart. A CIM é Nottissaku. E ele vai aumentando... O... Nossa visão. Por algum motivo. Ainda bem, dá pra correr aqui. Ah, um item. Reviver. E aí, durante as batalhas, você pode usar esses itens. Ah, tem pokémon aqui. Só que é só os itens que você coletar por aqui. Então é. Então você pode... O ideal é você ficar explorando todos os andares totalmente. Pra você pegar todos os itens e tals. Só que como vocês viram, meu cotonete não foi... Não teve a vida recuperada. Então o dano ele vai acumulando dos treinadores. Então você tem que usar com sabedoria esse só. Essa só exploração aí. Esses... Bluzzle maldito aparecendo. Deixa eu pegar só esse item aqui. Que é uma cauda ferrupuda. Eu não lembro o que faz. Eu acho que é uma coisa de escapar da batalha. Sim. Que é inútil. É a boca do pokémon. E vamos pro próximo nível. Você ainda matou a vida. É português. Mata aí, poço. Eu tava usando waterpulse contra mim. Graças a Deus. Matou. Bom, eu tô fora, gente. Finalmente. Sai daqui comigo. Essas drogas. Nesse lugar maldito. Quero passar longe dessa pirâmide. Sai daqui. Pior que tem outro lugar que é parecido com aqui. Até o próximo lugar, gente. Deixa eu vir aqui. É esse lugar aqui. Ai, meu Deus. Que é o... Não, não é aqui. Aqui é só o lugar que mostra os recordes. Próximo lugar aqui. É a Battle Tower. Que é batalha normal. Não tem nada de diferente aqui. Eu não vou mostrar porque é uma batalha normal. Você escolhe seus pokémon e luta. Só isso. Vai subir na toa. É, não tem nenhuma... É a mesma que tinha na original. Tem nenhuma gimmick super demais. No original da Ruby Safira. É. Cadê o resto? E tinha na pokémon Cristo. Não faltam três. Tem. Tem um aqui. Ai, meu Deus. Da Cobrona. Da Cobrona você vai passeando pelos lugares aí. Desafio. Deixa eu ver os pokémon que eu uso. Vou usar agora a Senhora Rocha, o Pulguento. Cotonete. Batalha Escola. Desse lugar da Cobrona, a líder é essa coisa aí. Porque eu gostava de lutar nesse. Porque é o mais fácil de todos. Era o único lugar que eu tinha a medalha de ouro. Então, quando você vence a líder ou o líder. No nível 50, você ganha a medalha de prata. Se você vence no nível 100, você ganha a medalha de ouro. Sim. Então, o objetivo pra você fazer 100% desse jogo é conseguir a medalha de ouro de todos. Então, boa sorte de fazer isso. O que vai fazer aí? Opa, vou fazer sim. Opa. É o modo genocida do coisa. Tem que fazer quantos strips? 21. Mas pra medalha de ouro... Pra medalha de ouro, eu acho que é mais. Eu não lembro. Mas uns 50? É, eu boto aí na tela. Eu não lembro qual que é. Mas é uma coisa que eu tô muito de boa de fazer, tá bom? Então, eu nunca fiz. Nunca consegui ter uma... Nunca consegui todas as medalhas desse lugar. Da Batalha da Fronteira. Nossa, eu lembro que... E aí, vai acertar ou não, Senhora Rocha? De prata eu consegui quase todas. E eu consegui umas 3 de ouro. De prata eu acho que... Eu não lembro se eu consegui todas. Eu nem joguei Batalha da Fronteira, mas você jogou. Eu acho que eu não consegui todas, mas eu acho que eu consegui quase todas. De prata. Eu acho que... De ouro eu não conseguia só de... Ah, dá cobrona aqui. Eu acho que a que eu não fui foi aquela que, tipo... Os seus pokémons você não pode escolher. Eu acho que os outros... Ah, esse era fácil também. Esse é fácil. Eu não gostava. Aquele que você não pode escolher os seus pokémons. Não, o de... O de... É, o que é sorteado dessa flor. Sim. E eu acho que o outro também que eu não consegui o de prata foi os seus pokémons que escolheu a prata. É. Aí os outros todos eu consegui. E aí depois eu consegui uns 3 de ouro. Eu acho que eu consegui o da Pirâmide. Eu consegui o da Pobre e o outro. Não, porque eu não lembro. Acho que é o do Jô. Mas, tipo... É um saco conseguir essas... Essas lutas seguidas. Porque tem uma hora que ele sabe as fraquezas do seu time. E ele faz um time especialmente para acabar com o seu time. É, o esquema é... Então é muito difícil de vencer. Eu não sei se aí é possível. Mas nos outros futuros, assim... Eu sei que o pessoal fazia uns 2, 3 times. E trocá-los. É. Para não ficar usando o mesmo. Olha o pokémons bom aí. Então esse aqui é... Basicamente você escolhe um dos 3 caminhos para ir continuando. Então é isso. Esse lugar é só isso. É só você escolher um dos 3 lugares. Tem umas armadilhas também. É. Acho que tem umas coisas aí... Tem. Demais. Mas é o mais fácil de todos. Um dos mais fáceis. Para de me espancar. Peixe maldito. E acerta a Senhora Rocha. Pelo amor. Jamais. Matar não sem distorcer. Acerta o pokémon. O santo Magikarp. A Senhora Rocha. O Senhora Rocha. O Senhora Rocha. O Senhora Rocha. Eu vou trocar de você. De lugar. Ai, pulguento. Acabar com esse Magikarp desgraçado. Você quer ver a raiva que eu estou desse lugar? Não. Pera aí. Pera aí que a tempestade está passando aqui. Pulguento. Magikarp. Olha a raiva que eu estou desse lugar. Morre de uma vez, desgraçado. Chega desses lugares. A pirâmide já me tirou do sério. Surfista. Tá, você não é um surfista, mas tudo bem. É em Nilson, o Otifai Lose. Não dá para onde voltar, não? Eu quero voltar. Vai sem parar aqui. Me deixa sair, por favor. Não, eu não quero. Sim, obrigado por me deixar sair, moço. É só isso que eu queria na pirâmide. Você não vai ter falado, não. Eu botei não, Daniel. Ah. Ah, do nada você começa a falar inglês comigo. Eu acho que é com a menina da frente. Por favor. Não, ela te dá dicas. Me deixa... Não, não. Não. Deixa eu ver o que você fala. Coloca não. Eu fiz não, Daniel. Não, coloca não. E agora coloca não. Isso, agora conta sim. É isso. Ai, graças... Tchau. Tchau desse lugar. Então, próximo lugar. Deixa eu ver o próximo lugar aqui. Tá cobrinha aí, deixa eu ir foto. Falta um 2, né? Eu sei que falta pelo menos um que eu lembro. São 7. E a 2 é no Rhin. Não, acho que eu tô 12. Tem esse lugar aqui, que eu acho que eu sei qual que é. Que é aqui. Você não vai usar seus pokémons. Ah, sim. Seus pokémons são lixas. Você não vai usar seus pokémons. Não, eu sei que. Por que ele me deixou dessa vez usar de nível 50? A gente não vai usar seus pokémons já disso. Tá bom, uma mesadinha pra ele. E aí, o que a gente vai fazer? Olha quanta pokebola aqui. Por que tem tanta pokebola aqui? É porque a gente que vai escolher os pokémons. Porque tem os pokémons que eles vão oferecer pra gente. Tá vendo? Raihorn, Poliwheel, Clamp é o que lixo. Haunter, Murkrow, Delib... Ah, só os pokémons bons. Olha que beleza esses pokémons. E aí eles vão ter uns ataques tipo... Tem dois rancor, por que? Vai ter uns ataques que é tipo... De competitivo. Então, deixa eu pegar o Poliwheel. Quero pegar o Raihorn. Deixa eu ver o Deliburge. Ah, vou usar o Deliburge, vai. Então, aí você aluga seus pokémons. Olha só. Você usa pokémons dos outros. E é isso. É a mesma coisa. Você vai lutando. Só que deixa eu mostrar o que acontece depois que você ganha uma luta. Você tem uma opção. Peraí, 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 porra. Peraí. Deixa eu vencer dessa menininha aqui. Destruir os pokémons dela. Eu acho. Então, depois que você vence a luta, você pode basicamente escolher um dos pokémons que o inimigo usou e trocar por um dos seus, se você quiser. Então, aí vai continuando até você conseguir lutar com o líder, que é o que aparece aí... Olha o Drogos aí de novo. Que é o que vai aparecer aí na tela. É esse o líder aí. Não lembro quem é. Então, é. É uma luta normal. É, os caras da Batalha da Fronteira tinham uns lendários aí, de repente. E o Pikachu vence, né, meu? O time do Ash vence. E aí chega um Snive nível 5. É, o Pikachu perde, pô. Vai saber. O Pikachu é tipo o Goku. Ele diminuiu o poder dele pra ter uma luta mais divertida. É verdade. É, foi nesse episódio que a gente tava falando das coisas idiotas de anime? Ou foi no episódio passado? Nem, nem. Já tô perdido na minha cabeça. A gente teve os episódios osso hoje pra gravar. Tem coisa de ano. O que a gente tava falando de coisas idiotas que acontecem no anime de pokémon? Foi no episódio da Latias, né? Nem sei se foi no episódio, se foi novo. Não, foi no episódio. Não, não sei. Sei lá, eu não sei mais na minha vida, não sei mais na minha cabeça. Qualquer coisa a gente tava falando das coisas... Eu tava vendo um vídeo um dia... Acho que foi ontem que eu vi, na verdade. Um vídeo de... Das coisas mais idiotas que acontecem no anime, assim. Mais sem sentido. Eu acho que foi fora do vídeo. E aí a gente tava falando, ah, tem uma vez lá que o... Que o Scizor usa... Não, o Scizor não. O Kroganki do Brock usa... Um ataque venenoso contra o Scizor, sendo que Pokémon de metal é imônia venenoso e tal. E aí tem milhões de casas como esse. Tipo, o Pikachu perder... Ganhar de lendários e perder de um Snive em nível 5. Ou, recentemente, que o Ash não sabe que existe mais de uma Enfermeira Joy no mundo. No Pokémon sem imun. Então é. Milhões de coisas assim. É o Ash, né, meu? E aí tinha umas coisas também de... Ah! Nossa, olha esse Gobate! Ele é do tipo... Psíquico em terra, olha só! Ele falou uns tipos errados dos Pokémons aí. Tem umas coisas que... Isso do Ash, por exemplo. Usar o Pokédex pro Pokémon que ele conhece. Falar duas Enfermeiras Joy. Isso é coisa... Pra você colocar o público mais novo aqui. Que tá vendo o Pokémon pela primeira vez. Pra eles... Comentarem isso. Eles, tipo, ignoram... O passado que ele já teve. E aí, tipo... Eu lembro muito que nas primeiras gerações tinha... Eles falavam... Ah, que o tipo Terra... Não, o tipo voador tem vantagem contra o tipo Terra. Não sei se, sabe? Eles não tinham decorado a tabela de tipos do Pokémon. Então, você vem. E aí, só você pode trocar um dos Pokémon seus com o do treinador que você acabou de lutar. Então é isso. Retira. Tchau. Seu nerd. Falta um ainda. Acho que sim. Então, vamos lá. Ah, não, não. Tchau. Último. Cadê esse último? Ah, é aqui? É. Cupula da Batalha. Que que é esse lugar? Eu tornei. Tornei? Tornei? Eita, a música desse lugar, meu. Que lugar é esse? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que que tem aqui. Mas não lembro como é que era. Quero você. É, aquele carinha de cabelo roxo. Quero você. Ah, não lembro. Eu lembro do carinha, não lembro como é que é a Batalha. Mas ela é meio que de estratégia. É Batalha da Fronteira, vencer ou perder. Me mostra aí a cúpula da Batalha. Esses dias eu tava vendo o filme de Pokémon porque deu vontade por causa do Twitch. Que aliás, acabou finalmente. E... Ah, é um torneiozinho. Então é uma luta normal, tá, gente? Só você vai avançando no torneio e você é o vencedor no final. É isso. E aí tem o filme do Deoxys, né? Deoxys, ele se passa na torre de batalha. E aquele filme é muito bizarro, com os cubinhos. Ah, é verdade. What the fuck, os cubos. Ah, ele é um E.T. nesse aqui é o quê. Então, gente, é isso a Batalha da Fronteira. E olha só o que acontece com a gente. A gente voltou aqui pra nossa casinha. Vamos falar com nossa mamãe. O que é isso, bicho? É uma Poké Neve? Alguém na Dela deu pra você? Ótimo, bicho. Aqui tá registrado a contato da mamãe. Aê! Obrigado, mãe. Aê! No final! Então, gente, acabamos o jogo. Nunca mais vamos ligar pra nossa mamãe. Ah, acabou o Emerald. Qual será o próximo jogo? O primeiro foi FireRed. Undertale. O segundo foi HeartGold. O terceiro foi Emerald. Qual será o próximo jogo? Ai. Hum. Deixa eu pensar aqui. Pokémon XY. Olhando pra minha mãe que eu nunca vou ligar na minha vida. É. Pokémon XY. É um jogo de Pokémon que a gente vai visitar o inferno. Não sabe o que eu quis dizer? Então, confira a nossa próxima gameplay de Pokémon. A gente vai visitar o inferno. Tá bom, gente? Tchau! Falou! Você gostou? Deixa eu deixar os comentários aí, né? Acabou, gente. Você acha que o Doug tem que ir na batalha da fronteira direitinho? Não! Deixa eu deixar o comentário a ele. Se inscreve aí. Deixa ele. Se inscreve pra você virar um sonabinho. Porque é o melhor fã-clube do mundo. São três pessoas que estão aqui fazendo. Então, tchau, gente! Três nada. Só duas. Eu não sou do fã-clube. Eu também não. Então, só o Doug. Diga um adeus pra nossa equipe. Eu não sei o que é, então. Diga um adeus pra nossa equipe. Vamos fazer a última vez que a gente vê elas. Please, cachorro. Juan Manuel, machicano. Olha, Luca, que Daniel ama de paixão. Olha, Senhora Rocha, mãe de família. Olha o Pugento, destruidor de lares. Ele é destruidor de lares isso aí. Olha a Cotonete, que limpa seu ouvido muito bem. Até a próxima, gente. Tchau! Tive praticamente feliz. Nos vemos no inferno. Falou, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto